Seguinte, isso porque de certa forma lá no X a gente já vai pro Votalhada Deixa eu já puxar aqui de uma vez pra gente entrar nesse assunto Porque lá no X é onde tem a maior rejeição da Lani É onde o pessoal lá tá tentando tirar a Lani Porque de certa forma eu acho que o X é muito gnomo ali, muito Fernanda e companhia E eles tão tentando um movimento pra eliminar a Lani desse paredão Eu acho que a Beatriz tinha chance de sair nesse paredão contra o Davi Porque a torcida do Davi poderia ir contra a Beatriz Pra não ter chance dele perder pra ela numa final, tá? Mas com a Lani eu acho que não tem chance E a gente confere agora aí no Votalhada como é que tá o resultado É o último que saiu agorinha às três horas E vocês podem ver o seguinte Nos sites temos 1.037.645 votos A Giovanna tá recebendo 69.33% pra ser eliminada Temos a Lani com 24.53% e o Davi apenas 6.14% Já no X, 393.816 votos Giovanna recebendo 50.21% Aí vem a maior rejeição da Lani com 42.95% Muito próximo da rejeição da Giovanna E o Davi apenas 6.84% Aqui no Tutubes 959.000 votos 80% é a maior rejeição disparado também Eliminando a Giovanna A Lani recebendo 14.58% E o Davi apenas 5.31% E no Telegrama 50.40% elimina a Giovanna 34.80% a Lani E é onde o Davi tem a maior rejeição dele Que é 14.80% E a média ponderada com 2.417.000 votos 504% também Temos Giovanna recebendo 70.28% A Lani 23.70% E o Davi apenas 6.02% E a Bárbara comenta aqui o seguinte Acho que Giovanna sai Isso só é pilha do Twitter E seria uma eliminação merecida A Lani e Davi fizeram muito mais que ela Planta regada pelos gnomos Que só apareceu agora Mas você acha que talvez O pezinho quebrado Não tenha prejudicado o jogo da Giovanna Talvez ela poder Ou ajudado né Ela podia ter sido eliminada antes Porque a gente vê ela ganhando 3 provas do líder Será que ela participando daquelas provas Que ela era vetada automaticamente Por conta do pé Ela não teria aparecido mais no jogo Antes E talvez não fosse uma planta Ela poderia já ter ganhado provas antes Ter indicado pessoas ali Se comprometido com outras Aparecido mais Enfim Eu acho mais que ajudou Acho que se ela tivesse ganhado liderança O público tinha pegado mais ranço Ela tinha virado o alvo Das pessoas que ela indicasse dentro da casa E já teria vazado há muito tempo Então o pé ajudou na minha opinião E eu acho que de fato É quem merece ser eliminado Se tivesse uma Beatriz aqui nesse paredão Eu com certeza ia querer a eliminação da Beatriz Porque eu sou completamente imparcial Mas acho que ela tinha que sair E aí E aí E aí